Música Olá, muito bom dia pra você que acessa a metaltv.com.br Recebemos aqui hoje nos estúdios da Metal TV o Saúl Dorval da Silva Ele que é presidente do Conselho Municipal de Políticas Étnico-Raciais E também é um dos membros do comitê que está defendendo o retorno do feriado da consciência negra em 20 de novembro aqui em Curitiba Só pra relembrar que esse projeto foi aprovado pela Câmara, foi apresentado em 2010 E foi aprovado pela Câmara Municipal de Curitiba em 2012 por unanimidade por todos os vereadores Depois foi sancionado, virou lei Só que a Associação Comercial do Paraná entrou com uma ação judicial pra cancelar esse feriado E o Tribunal de Justiça, atendendo a essa ação da ACP, considerou cancelado, anulou esse feriado no dia 20 de novembro E eu estou aqui agora, vou conversar com o Saúl a respeito desse assunto que será feito em termos de mobilização Pra reverter esse quadro Saúl, muito bom dia Eu queria saber de você, qual que é a alegação da classe patronal da Associação Comercial do Paraná Em cancelar esse feriado, mesmo após ele ter sido aprovado por unanimidade na Câmara e sancionado? Bom dia, bom dia amigos e amigas A alegação que a Associação coloque é que vai dar um prejuízo de 160 milhões de reais Que nós contestamos, falamos que não é verdade E mesmo se fosse verdade, esses 160 milhões de reais, você somar durante o ano todo, dá mais de 40 bilhões de reais de lucro O que é pior, o comerciante recebe 700 reais a média de salário Então isso é muito complicado Então são essas alegações Na última segunda-feira, dia 4 O Tribunal de Justiça concedeu uma liminar suspensiva do feriado E nós estamos contestando exatamente porque o Tribunal de Justiça não tem a competência de julgar questões de inconstitucionalidade Porque é atribuição do Supremo Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal de Justiça Federal E aí nós entramos com várias ações para tentar derrubar essa liminar Que nós acreditamos realmente que será derrubada Até porque eu acho que o Tribunal de Justiça do Paraná tem que ter um equilíbrio muito grande E o Tribunal de Justiça do Paraná também está sob intervenção do CNJ E uma das medidas que nós, do Conselho e os membros do comitê Fizeram exatamente isso Pedir para o Conselho Nacional de Justiça dar essa intervenção Mas com relação à economia, qualquer estudante de economia sabe que um feriado traz recursos para o município Em outras áreas ativas da economia, como gastronomia, como turismo, lazer, entretenimento Essas áreas, e o setor hoteleiro, né? Essas áreas, elas removem, é uma roda gigante É uma roda que você vai rodando e vai entrando E isso entra exatamente no produto interno bruto da cidade Então, com relação a prejuízo, não existe É uma falácia da Associação Comercial do Paraná Ok, e além dessas ações judiciais que você mencionou O que mais que vai ser feito em termos de mobilização para tentar reverter essa situação, essa decisão judicial? Então, o comitê tem uma programação Por exemplo, dia 12, amanhã, portanto, a uma hora da tarde, na frente do Tribunal de Justiça Haverá uma grande mobilização da sociedade civil organizada Movimento negro que está com uma unidade e mais setores da sociedade Como centrais sindicais, sindicatos e associações E cidadãos que puderem ir comparecer na frente do Tribunal de Justiça E de lá iremos fazer um protesto na frente da Associação Comercial Será dia 12 e dia 20 Por que no Tribunal de Justiça? Para pressionar os desembarcadores para que possam reverter essa situação Então, um ato político para dar sustentação ao ato jurídico que nós impetramos essa semana passada Ok, Saul, e para resgatar um pouquinho da história Por que se comemora o feriado da consciência negra em 20 de novembro e não em 13 de maio Que é quando foi decretada a abolição da escravatura Porque o feriado, o dia 13 de maio, é um dia que a gente quer esquecer Por mais que é o dia da abolição da escravidão Não reflete exatamente aquilo que foi a escravidão nesse país A Princesa Isabel fez a abolição, ela assinou Mas não assinou a carteira do trabalho do negro escravo abolido até então E o dia 20 de novembro é o dia do herói Zumbi dos Palmares Em 1998, o Zumbi dos Palmares foi decretado pelo governo federal O segundo herói brasileiro, o primeiro atiradentos E o dia 20 de novembro é o dia da consciência negra É o dia que nós paramos para refletir aquilo que foi a escravidão de 350 anos 120 milhões de africanos livres na África Trazidos para o Brasil e escravizados aqui E que foi uma época exatamente complicada Uma época que o Brasil passou que não deveria ter passado Isso é uma questão de direitos humanos Então, no dia 20 de novembro, nós comemoramos exatamente isso Que é uma data de reflexiva Uma dívida que o país tem com a sociedade afro-brasileira E é um resgate histórico E hoje em dia, quantas cidades a nível nacional aqui no Brasil Já instituíram o 20 de novembro como feriado em homenagem ao Dia Nacional da Consciência Negra? Então, são 1.064 cidades E aí as principais ali Rio, São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, Salvador agora Aqui no Paraná, Curitiba Curitiba ainda está sob suspensão Mas Londrina, Foz do Iguaçu e Guarapuava E nessa data, nessas cidades onde já está instituído o feriado Não é questão somente do feriado Existe toda uma programação, debates Para lembrar realmente o porquê do significado dessa data Não é isso, São Paulo? Perfeitamente Nessa data, durante alguns anos Desde a Frente Negra Brasileira de 1929 A Frente Negra Brasileira foi uma frente que instituiu exatamente essa questão do dia 20 de novembro no Brasil Criado em 1929 e extinguiu na década de 30 pelo então presidente Getúlio Vargas Nessas cidades haverá e sempre vai haver evidentemente As programações na área do lazer, do entretenimento, na área da cultura Na área da história brasileira E aqui em Curitiba não vai ser diferente Independentemente se houver ou não Que nós acreditamos que haverá o feriado Nós faramos uma programação intensiva Porque já estava programada A perca de não estar refletindo num dia de paralisação É o prejuízo cultural histórico Para a nação brasileira e para a curitibana e paranaense E é isso que a Associação Comercial do Paraná e o Sindicons Que pertence à categoria do empresário E não entende Mas mais do que isso Essa questão racial O dia 20 de novembro para nós É um dia da promoção da igualdade racial Porque além dessas reflexões É onde todas as etnias e as raças se integram Porque as etnias são várias Mas a raça é uma É a humana E nesse tocante O imperialismo do capital Em cima do trabalhador Em cima da população É muito forte É o que está demonstrando a Associação Comercial do Sindicons Para finalizar, Saúl Como você está vendo esse apoio da Força Sindical A esse movimento para cancelar essa decisão judicial? Olha, é primordial Esse apoio que a Força Sindical está dando Não é só para essa questão A Força Sindical é uma central sindical aberta ao social Ela tem entrado não só na camada dos trabalhadores Mas enfim, em toda a sociedade No bojo da sociedade brasileira Curitibana e Paranaense E a Força Sindical é o peso da responsabilidade De ser uma das maiores Ou a maior central sindical Desse país e desse estado Então é um apoio É primordial o apoio Nós estamos vendo com muito bons olhos Até porque os trabalhadores também são afrodescendentes Tem trabalhador afrodescendentes Então a Força se preocupa exatamente com essa questão social Não somente do capital sobre trabalho A luta de classe Que a luta de classe está aí ainda Viva e demonstrada exatamente Pela questão Impetrada pela Associação Comercial E a categoria patronal Do Sindicato dos Consos Ok, eu conversei aqui com o Saúl Dorval da Silva Que é presidente do Conselho Municipal De Políticas Étnico-Raciais Saúl, muito obrigado pela sua participação E sua presença e sua mensagem final Eu agradeço O Sindicato dos Deputados de Curitiba do Paraná A Força Sindical E vamos à luta O dia 20 de novembro é um dia de reflexão Como eu disse Somos várias etnias Seja branca, preta, amarela ou vermelha Mas a raça é uma só A humana Ok Muito obrigado para você que nos acompanhou aqui Pela metaltv.com.br Muito obrigado pela audiência E até a próxima E até a próxima